O balanço do Sisu e as políticas de acesso ao ensino superior estão em debate no Cenas do Brasil. Com o Sisu ficou tudo unificado, você presta uma prova só, você faz o Enem e com ela você concorre em todas as faculdades públicas do Brasil. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR. Cenas do Brasil.